O animal ficou três dias no alto de uma torre de alta tensão, o que gerou comoção e também uma certa revolta da população. O macaco da espécie bugil levou um choque na última quarta-feira nesta rede de alta tensão no bairro Salto do Norte. Ele caiu no rancho de uma casa nas proximidades e, assustado com a situação, voltou a subir na torre. E ali ficou por três dias, o que deixou todos os moradores da região angustiados com a situação. Eles chegaram a ligar para diversas autoridades. E a gente pedindo, pelo amor de Deus, que fizesse alguma coisa, porque ele estaria com fome, sei lá, sede, né? E aí eu comecei a ligar. Um dizia 190, outro 193, outro não sei o quê. E eu fui marcando e fui ligando. Não, nós não podemos ir porque não tem esse aparelho. Esse aparelho está lá em Daial, aquele que dá anestesia, né? Que eu acho que é um tipo de anestesia. A polícia ambiental falou isso? Falou, falou. Sabe o que a senhora faz? A senhora fica, por gentileza, para mim, aguardando se ele vai subir, se ele vai descer. E eu, sabe o que eu disse? Ó, disse para os próprios, cara, eu disse, sabe o que eu vou fazer? Eu acho que quem tem que subir lá sou eu. A dona Maria chegou até a passar mal vendo a cena. Eles sofrendo e nós sofrendo. A polícia militar ambiental esteve no local durante a semana, mas não conseguiu fazer o resgate. No sábado, eles voltaram com a Selesc e a equipe do Projeto Bugil. A Selesc teria desligado uma parte da energia para que o animal fosse retirado com uma escada. Mas ele subiu até o alto da torre e encostou na segunda parte. Resultado, levou mais um choque e caiu no chão. Quarta-feira até sábado de manhã, quando aconteceu que ele caiu novamente lá de cima. Não morreu, não sei porquê. Diz que gato tem sete vidas, mas ele não é gato, né? Ele é um bugio. A gente sofreu. Eu, principalmente, o cara até pediu por favor que eu saísse de perto, porque eu berrei muito. Essa situação foi atípica por dois motivos. Primeiro, ele levou um choque na rede de alta tensão de 69 mil volts e sobreviveu. O que é raro e jamais foi visto aqui na nossa região. E segundo, porque ele permaneceu no alto da torre. E justamente por isso as autoridades justificaram a demora no resgate. Nós ficamos sabendo da ocorrência ainda na quarta-feira. A guarnição se deslocou até o local. Foi feito um atendimento já em parceria com a Celeste. A Celeste estava no local, já na quarta-feira. Mas em razão do local que o animal se encontrava, de difícil acesso. Não havia segurança nem para a equipe, muito menos para o próprio animal. A melhor alternativa naquele momento foi deixar ele se tranquilizar e descer por conta própria. No sábado, nós fomos novamente ao local, junto com a Celeste e com o projeto Bugil, para tentar fazer um novo resgate. Infelizmente, não foi bem sucedido, não foi possível. Ali, muita gente questionou se, de repente, não tinha um tranquilizante, segurar ele com uma rede. Não era possível. Havia a disponibilidade desse recurso, mas não era possível utilizá-lo naquele momento. Em razão da distância, inclusive pela própria altura, se tranquilizarmos o animal naquela altura, ele caía e não seria bem sucedido o resgate. O animal teve 70% do corpo queimado. A situação dele é grave. Ele está sendo cuidado pelo veterinário do projeto Bugil. E essa foi a sorte, porque o governo do estado não tem convênio com clínicas veterinárias em Blumenau para atendimento de animais silvestres. Agora está fazendo 48 horas que ele chegou aqui no hospital. O quadro dele é estável, mas ele está com em torno de 70% do corpo com queimaduras. Hoje a gente vai fazer alguns exames laboratoriais a mais para atestar o estado de saúde dele. Então, o prognóstico ainda é reservado. É um milagre já ele ter sobrevivido. Exatamente. Se a gente contar que ele teve duas quedas de 20 metros, além ainda do choque elétrico, é praticamente um milagre. Olha, esse Bugil é forte. Ele é forte. Primeiro sobreviveu essa descarga elétrica. Depois esse trabalho todo para resgatar. A gente vê que visivelmente ele está abatido. E depois todo um trabalho para resgatar este macaco que estava em uma torre. É uma torre de energia elétrica. E pelo... Eu entendi. Como é que vão fazer para resgatar esse bichinho? Aí desligaram aqui uma parte da energia elétrica. Só que a de cima estava energizada. Não contavam os socorristas que também... A Celeste ou desliga tudo de uma vez, não dá para desligar metade. Mas desligaram uma parte. E a de cima ficou energizada. E aí o macaquinho se assustou e subiu. E subiu e deu na afiação que estava energizada e tomou mais um choque. Sobreviveu pela segunda vez. Então ele está numa situação crítica, com 70% do corpo queimado, conforme falou aí o veterinário. Essas imagens aí, inclusive... Olha só o jeitinho que ele ficou. Ele ficava quietinho ali. Apesar de ter tomado um choque com essa quantidade de energia elétrica, ele sobreviveu e ficou ali quietinho. Então houve um trabalho aí delicado para tirar o bugio dali com vida. O pessoal conseguiu. Infelizmente ele tomou mais um choque, mais uma queda. Ele está sendo agora medicado. É tratamento, 24 horas sendo monitorado. Vamos torcer pela recuperação desse bugiozinho que foi parar ali na região do Salto do Norte.